Boas pessoal daqui fala o Bruno da Legend e eu estou aqui com o rato Mickey e com a princesa Danela Não conhece És tu a princesa Danela Snake Eater Diogo Olá tudo bem E Vítor Cássica Velho Vítor Cássica Velho aqui Vou ser eu a começar a jogar o Hogwild Zito Pior introdução de sempre De sempre Absoluta Ai meu Deus Ai meu Deus Ah pensei que ele ia fazer outra coisa Também passei a matar o Javali Hogwild E agora ao creste lembrava-se Apetece-me um lançado de Javali Olha Bruno faz F1 quando eu te pedir por favor Oh eu vou lhe pedir Agora Não Que é para ir gravando se eu morrer Oh check point F4 vou fazer F4 Não faça F4 Oh o Vítor Dançarino David Luiz Oh David Luiz F1 Ele não ouviu Ai meu eu faço Ele ignorou-te completamente E o que é que é completamente E o que é que é completamente Profanity forever Agora Vê quando o bicho tem melhor hipótese My arm Will be forever Estreio Agora chega agora Não faças mais Não faças Oh I'm going to pass this on the first try I'm amazing Vais morrer provavelmente Por ter sido isso Estava um bocadinho Não tem a ser Assado Assado não digo mas No espeto Ainda é pior Ele está no espeto Só por estar no espeto Ioooooo Neste na ultima que ias morrer Mesmo no ultimo inimigo E podias ter gravado mais Podíamos Neste caso Sim Isso estava a responsabilidade de alguém Forever Ai meu Deus Vou fazer LTF4 qualquermente Preparem-se Nooo Rage quit forever Yes Javali Maleto Oh porque é que Como curtindo Para nós não vermos o que é que está a passar ali atrás Javali is dead Hey Eu tenho uma Tenho uma ideia O que é que ele fez com o Javali E este foi o nosso episódio Não não foi Dois minutos Já está Até a próxima Fiquem bem Este foi Agora Native Fortress És tu ou o Diogo Pode ser eu Bruno This would be good Start Start the Native Fortress Fortress Team Fortress Vou esperar que eu consiga ser tão mau como das últimas vezes Ah e o rumor já estava a ser feito um golaço ao vásse 2 também O last of us? Mas é que continua a história? Isso ainda não se sabe Mas que Man eu estou tão mortinho Aqueles anuncinhos Mas assim Ficou-se para ir ali para cima Vai demorar Mas espera aí Estes a fazer x quando saltas Estes a fazer x quando saltas Ah já percebi Que acho que Este ano acho que Para aquilo que dizem Não x quando bates ali em baixo Eu fiz ó Ah tá a ver Agora Parece-se eu Parece-se eu É o pai Isto analógico Troca-me todo É horrível Pronto Vai Isto será o que vai demorar ao través de tantas anos Vai demorar 40 minutos aos eternos Dei tu virá Ah não Espera calma Eu vou conseguir Calma 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 Exato Isto é tipo um livro do Ronaldo Não Livro do Romário Vamos dizer silencio Não Isso Não Isso I done it I done it I done it Man Ah pois é I don't care Ora porque isto está em câmara lenta Não não está Macaco Manipento Eu acho que o teu cérebro hoje é que está em câmara lenta Crash breaks my heart Ok Isto é que é o cérebro Faria mais sentido Qual cérebro? It breaks my heart Ah Ai meu zé O que era suposto de fazer ali? Vou te esperar Ok Se é só isso tudo bem Estou mesmo de cabeça Não Isto só tem muito cedo Eu com ele tenho que fazer a save a cada segundo Não vai ser um take Vai ser um take Vai ser um take Agora vai ser um take Take eterno em tu virá Cuidado Quando isto vibra Quer dizer como é que é? Vibrador eterno Vibrador eterno Eterno Pilhas I don't think so Vou-te fazer isto com calma Eu também tento-te fazer isto à pressa Sou burro que eu não sei Ok Tens que rodar Quer ver se é contra aquilo E é para aquilo ficar horizontal Peraí Roda E agora salta para cima dele E faz isto no próximo E salta para cima dele Roda ao próximo E agora para ali Para ali E agora para esse E faz o mesmo Só para assim Agora para o outro Isto Ok agora é que vai ser bonito Fuck Já bem que gravaste Vai ser muito bonito Agora É suposto É suposto É suposto É outra vez Não Tu empurras muito para a frente Pois é Ai meu Deus foi-se Ai meu Deus Isto aconteceu a priori Comeu-se tudo Eu acho que o Fraps parou O Fraps parou Literalmente Até o Fraps que eu faço Fuck Olha lá a série Eu até que estou tentando lançar Ai meu Deus Oh Bruno Por favor Go Yes Este não vira Oh Estavas a fazer de conta este tempo todo NÃO Ai meu Deus Desgravaste também disso Eu tinha piada antes de gravar ele Lá em baixo Ou você queimado Ainda pior Queimado vivo por arbustos eternos Arbustos? Cuidado calma calma Que eu sei Fuck Tentei Flames Go up higher Higher HALA FLAMES WIN Ah pois já esqueci o que é que I will go out there Andamá Tu fizeste save e lixaste Bitch Agora a culpa é tu Yes it is You know I blame society Ai quase Ok Oh Bruno I am going to kick you off my place Tu devias Estava a fazer por foda Estava a fazer por foda Estava a fazer por foda Estava a fazer por isso assim Para toda a gente te ver E vou Ah ok Tu não deves ter visto Ai meu Deus O vídeo que eu pus ontem Ontem O último vídeo de Crash Bandicoot Chama-se Bruno O pior jogador de Crash de sempre Por que sou? Isso foi o nosso último vídeo É suposto eu fazer o que? Saltar por cima Por cima Sem rodar Saltar por cima E agora Fuck Ai eu preciso saltar por cima Eu já nem me consigo rir Agora roda 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 Oh my god Roda? What Daniela? Caraca não é o cara Isso também Ah tá bem Isso obrigado gajas de ouve Calma Bruno calma O cara onde é que eu tenho espasmos contigo Calma Tu é que eu acho que não vai tentar também Bitch Fuck up bro Isso Calma não há Calma Calma Aga 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 Eu não me fiz para uma banda Breaking analogs Podes ter passado Não calma Eu não digo que todos menores stressado Calma O que é isso? 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 Isto agora deu um break, agora não fui ao fogo. Caramba, mano. Opa, não caiu ali acima a sério. Eu não vou falar mais. 30 mil horas para passar. Neste vídeo, a contagem do número de vezes que fizeste... Basicamente. Eu vou contar as tuas mortes e vou pôr um bling. Cada morte. Eu não me consigo ajustar com a analogia. Parto-me todo. Agora vou fazer-te com calma. Oh, man. Aparece que é de propósito. Não é, estou a falar sério. Sou mesmo muito mau jogador de crash. Isto acho que é capaz de ter piada para vocês, mas para mim é frustrante. Vou pegar agora. Será? Será? Não! Fóculo! Agora fós para trás. Para trás. Espera. Pronto. Vamos lá, cara. Sem morrer. Sem morrer. O que é que os magares estão aqui a fazer? O que é que os magares estão a fazer? Não tem nada. Agora trouxe a mesma coisa. Bora. Também tem que mudar os mais maratos para mim. Foi... Foi random. Tipo... Eu não... Já joguei este show mas não me lembro. Porque este é feito ao contrário. Ya. Foi estúpido. Olha agora também já estava. Estava feito. Não mas eles param. Voltam a ficar para cima. A sério? Pois. Roda por baixo não saltes para cima. Roda por aí já. Isso. Isso. A porcaria... É assim... Tu podes não ser muito bom jogador disto. Isto é agora. Tu podes não ser muito bom jogador disto. Mas... 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 Jogar com uma lógica não ajuda. Depois. Ora. Agora fiquei muito a... Isso. Deixa-me dar o lance. Isso. Isso. Ui. Ui. Perfeito. Não apanhei. Deixa lá os pés. Deixa lá os pés. Péssimo. E vou usar a parte mais fácil. Ai meu deus. Morte maligna em teu corpo. Espira pá. Friiii. Qual? Eu só até falando. Ai eu consigo... Ai eu consigo... Ai eu juro que estás lá atrás. Eu cheguei. Eu cheguei. Não. Fucking. Vai. Tens que... Não. Ah fuck. O seu timing é burro. Realmente eu fui estúpido. Agora eu pensei que eu não ia montá-la. Ok. Agora vai. Baixa bitch. Calma. Deixa de dar-me tempo para gravar. Olha que cara assustadora. Uns passas estou a morrer outra vez. Oh the birds they fly. Realmente. Tu me passas a ser assassinado no teu apartamento. Iterno. Apartamento da tua vida. Vamos lá. Go. Ah sério. Teste triste. Go mas não é go for glory. Go for Fanta. Oh calma. Isso. Perfeito. Um gajo fazer... Eu sou destes com mais calma. Sou capaz de fazer-te mais ou menos bem. Ui que bem. Calma. Calma não é bem a minha cena. Que bem. Mata. Ah tá. Juan mata. Em Manchester United. E depois faz destas coisas que merece ver duas vezes. Ou três. É preciso competições que eu não faço uma coisa bem basicamente. Que é para... Não. Tu não faz as coisas bem. Tu faz as coisas ou muito bem ou muito mal. Basicamente não há... Não há meio termo. Será? Go. Peraí. Realmente. Tanta coisa. Oh Bruno. Fiz a coisa muito bem e agora faço muito mal. Alerta. Alerta cinzento. Tu vida és minha vida. Anda. Anda chamas de merda. Vou dizer muitas as neiras neste vídeo. Ok. Não. Vamos lá. O que eu digo? Eu sou precipitado por morte. Não sei lá. E agora que aqui já podia entrar. Agora que eu sou um bocado assim. Azelita. 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 Azai eterna. Ah é sério? Ai eu lipo. É quase. É isso? Alibaba. Alibaba. Bababali. Bababali. Ah esqueci. Meu Deus. Estás na toalha. Esqueci-me de saltar. Não. Oh man. Eu tento. Eu tento. Meu Deus. Isso é f***. Auto saves. Cresce a minha alma. O que é que eu fiz? A Jesus. Você me matou. Não eu não. Tinhas que matar uma vida que o caralho não tinhas. F***. Oh bro. Ah. Estou a gravar. Espera aí. Calma. Vamos lá com calma. Ah ti está. Aduvo. Aduvo. Para o outro lado. Pois. Eu peguei. Ai meu Deus. Que queda maligna. Toings. Não. Não vai resultar. Again. Isto é mais difícil do que parece. Garantes. Esta porta aqui. É para o outro lado. Realmente eu esqueço. Esquece. Ai meu Deus. O Diogo já nem fala. Está ali. Olhar para a ecrã. Simplesmente com um sorriso. Orelha a orelha. A ver a desgraça que o Bruno está a fazer. Pronto. Acabou. É uma p***a. Eu espero que o próximo nível seja mais difícil. Não. Não. Próximo nível. Fica para o próximo episódio. Que isto já durou muito. Up the creek. Oh you are f***ed up. Bem. Não inicias. Pessoal este foi o nosso episódio. Até à próxima. Eu sou o Vitor. Comigo tenho o Bruno. E o Snake Eater. Tchauzão. Adeus. NÃO. Tchau. Tchau.